Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem? Esperar a galera entrar. Estamos entrando pra mais uma live. E hoje, gente, essa live tem um tema maravilhoso. É um dos temas que eu mais gosto de abordar, que é o tema correção de cor. Então, assim, gente, é um tema que, meu Deus, né? Correção de cor a gente vai falar sempre, né? Porque eu acredito que a gente consegue falar de várias coisas no cabelo quando a gente fala de correção de cor. Então, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Simone Santana, sou embaixadora da Olenca Cosméticos, sou educadora da marca. Tenho prazer em trabalhar com a empresa, estar na marca tem cinco anos. E é uma honra muito grande trabalhar num time de gigantes, né, gente? É muita gente boa, onde a gente aprende muito, esperando a galera entrar. O pessoal de Vitória da Conquista tá entrando aqui com a gente. Vou colocar, gente, aqui pra vocês um tema aqui. Hoje vamos falar de correção de cor. Peguei esse cabelo já pra deixar fixado aqui pra vocês, porque é um cabelo que eu vi que deu bastante, né, bastante pergunta. As pessoas me perguntaram bastante sobre como... Como que eu fiz esse procedimento, tá? Então, assim, eu só vou fixar aqui, gente, olha, vou deixar fixado aqui, tá? O encontro e olenca.com, pros profissionais que tiverem o interesse de adquirir os produtos da Olenca, tá? Então, vou deixar aqui o encontro e olenca.com. E também o meu Instagram, que é arroba simonissantanaoficial. Deixa eu deixar aqui, enquanto a galera entra. Vou deixar aqui pra vocês. Pronto. Simonissantanaoficial. E encontro e olenca.com. Pessoal de Santo André. Ah, Carol! Carolzinha linda! Beijo, Carol! Com saudades! Carol fez aniversário... Deixa eu virar aqui. Carol fez aniversário essa semana. Parabéns, minha amiga linda. Fique certo. Pronto! Tá aqui. Gente, correção de cor. Claudinha, beijo. Obrigada pelo carinho, tá? Gente, tema correção de cor. É um dos temas que eu gosto muito de falar. Eu acho que é um tema que dá muito o que falar. Então, quero começar a esperar a galera entrar pra falar um pouco sobre esse cabelo, né? Que é uma das coisas que o pessoal me perguntou muito no meu Instagram. Simona, e tu fez esse trabalho no mesmo dia? Gente, sim. Na realidade, ela é uma cliente, né? Que já faz o cabelo comigo há um tempo. E aí, no meio dessa quarentena, a gente acabou. Que a galera fez uma artezinha em casa. Deixou de fazer o cabelo. Deixou de cuidar. E aí, o que que acontece? Né? Ficou com essa faixa. Ficou com essa mancha aí no cabelo. E aí, ela chegou aí pra mim e falou assim, cansei de ser ruiva, cansei de ter esse tom cobre. E eu quero ficar loira. Eu falei, e agora? E do cobre, né? E do ruivo para o loiro. Como fazer isso? E aí, o primeiro passo, gente. Olha, vamos pegar papel e caneta. Tá? Vamos anotar o passo a passo desse cabelo, tá? Gente, lembrando que a live, a gente vai deixar gravada aqui também no IGTV. Depois o Ricardinho vai colocar no YouTube. Então, assim, todas as dicas que eu der, mas vamos anotar aí. Vamos anotar tudo aí, o passo a passo desse cabelo. Gente, primeiro passo. Primeira dica que eu dou pra vocês como profissional, como começar, como proceder com o cabelo desse. Teste de mechas. Eu nunca prometo pra uma cliente, principalmente quando eu chego num cabelo, chega um cabelo desse jeito no salão, que eu vou conseguir entregar o resultado que ela quer. Tá? Porque isso depende muito do cabelo. Eu sempre falo bastante assim, fazer o cabelo não é o difícil, né? A cor, eu acho que ela é de menos. Eu falo que o mais complicado é se o cabelo, ele aguenta passar pelo processo. Porque, assim, se o cabelo aguenta passar pelo processo, concorda que a gente consegue entregar a cor? Então, quando a cliente chega com um resultado de cor como esse, eu falo, a cor não é difícil, né? A cor é tranquilo a gente fazer a cor. O problema é, o seu cabelo, ele resiste passar por esse processo? Por quê? Porque na maioria das vezes, o cabelo, ele não tá com uma estrutura boa, o cabelo, ele não consegue passar pelo processo da descoloração. Então, o ideal, gente, o ideal é indispensável nesse caso, tá? É o teste de mecha. O teste de mecha é fundamental. Ele que vai dar todo o diagnóstico. Se o cabelo, ele aguenta. Se ele aguenta, até qual fundo de clareamento a gente consegue levar ele. E depois do fundo de clareamento, é como que esse fundo de clareamento, ele reage. Porque esse fundo de clareamento, ele pode ficar mais quente. E se ela quer ser loira, ela não vai querer ser tão quente. Então, isso é muito importante a gente pensar, ter toda essa linha de raciocínio e comunicar isso pra nossa cliente, né? A gente comunicar ela porque, eu sempre falo, a gente tem que tomar cuidado com a expectativa versus realidade, né, pessoal? Então, assim, esse cabelo, ele estava realmente nesse jeito que vocês estão vendo aqui do lado. Ele estava nesse tom, tá? Exatamente. Ele estava com mais ou menos 3 centímetros de raiz natural. Depois, uma parte mais quente. Depois, uma parte mais clara, tá? Então, como é que eu fiz nesse cabelo? Então, primeiro passo. Teste de mecha. Passou no teste de mecha, vamos proceder à descoloração. Como que ela foi feita? Gente, fiz uma pré-química. Ponto. Por que a pré-química, Simone? Porque a pré-química, nesse caso, ela foi fundamental pra que esse cabelo, além dele ter uma resistência no clareamento, ele clareasse assim. Olha que tom bonito. Gente, olha a cor desse cabelo. Se vocês pensarem bem atenção na foto, esse cabelo foi tirado à luz natural, não tem ringue, LED nem nada. Então, ele é um cabelo que realmente ele é o que é. É o que ele foi feito, tá? Então, assim, o primeiro passo é a pré-química. A pré-química, ela é fundamental pra que ela dê mais resistência pra esse cabelo no processo de descoloração. E que também, né, gente, o que acontece muito das vezes a cliente fala assim, o cabelo sai lindo, que eu falo que é cabelo efeito cinderela, né? O cabelo, ele sai lindo do salão. Quando chega em casa, ela lava, a magia acabou. E aí, é onde os problemas acontecem bastante, né? Então, esse tipo de cabelo é o que as clientes estão um pouquinho cansadas. Então, a pré-química, ela é fundamental pra que isso não venha acontecer, tá? E aí, segundo passo. O que que eu fiz nesse cabelo? Levei ela até a minha cadeira, apliquei o spray do Bioreconstrutor, sequei esse cabelo, tá? E aí, eu preparei o pó. Fiz com 20 volumes esse cabelo, tá, gente? 20 volumes, tá? Eu não decapei ele antes, eu não fiz nenhuma limpeza de cor. Por quê? Tá? Porque ela já tava com uma profundidade de raiz ali, não dá pra vocês verem muito bem, mas ela tava com mais ou menos 3 centímetros de raiz. Então, eu já tinha uma profundidade que eu podia, que eu poderia trabalhar. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz clareamento com escurecimento simultâneo. Eu falei pro pessoal, assim, o que que eu fiz? Eu peguei uma mecha, tá, com 20 volumes, o Plex, gente, muito importante vocês colocarem o Plex. Por quê? Quando você coloca um produto, quando você sabe que esse cabelo, ele tá com uma... Como é que eu posso te falar? Esse cabelo, ele tá bem tratado, ele tá bem protegido, ele tá bem cuidado, você fica em paz no processo de descoloração, sabe? Você fica tranquila, você não tem medo de surpresas, de abrir a primeira mecha lá embaixo, e o cabelo tá emborrachado. Isso é muito importante. Então, fiz com o pó da Mupp, tá, gente? Eu usei o pó da Mupp nesse cabelo, com o Ox de 20 volumes, tá? E usei também o Plex. Então, o que que eu fiz? Fiz todo o cabelo dela eriçado, ericei todo, tá, com um centímetro, um centímetro, um dedinho, um dedinho de espaçamento. Então, pegava um centímetro de mecha e eriçava bem próximo à raiz. Um centímetro... Eu não deixei nenhuma mecha pra fora. Nenhuma. Quando eu terminei de montar toda a cabeça dela, toda, toda, toda a cabeça dela, o que que eu fiz? Eu peguei o 6.71 da Mupp, tá? Com o Ox de 6 volumes, 1 pra 2, tá? Então, a proporção de 1 pra 2, 1 de massa pra 2 de Ox, e apliquei toda naquela buchinha, tudo naquele eriçado na cabeça dela. Então, eu peguei o 6.71 da Mupp. Gente, eu acho o 6.71 Coringa, tá? Um Coringaço pra você fazer esse tipo de... Esse tipo de trabalho. Então, o que que eu fiz? Quando ele estava clareando com o Ox de 20 nas pontas, o 6.71 automaticamente tava agindo naquela parte que eu iricei. Naquela parte que eu iricei. Então, ele já agiu simultaneamente naquela... Atendi. Agiu simultaneamente naquela parte que... Agiu simultaneamente naquela parte que eu iricei. Gente, topou? Colocando meu... Meu ponto aqui. Gente, então, olha. Então, o cabelo, ele estava assim. Então, imaginem comigo. Ele tava assim, tá? Ele tava assim. Pensa, ele tava todo nesse... Como é que eu posso falar? Nesse cenário aqui. Ele tava desse jeito. E aí, o resultado que ela queria era esse. Olha só, gente. A diferença de um cabelo pro outro, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Vamos recapitular o que que eu fiz. Fiz a minha pré-química nesse cabelo, tá? Depois eu falo passo a passo pra vocês da pré-química. Feito a pré-química. Tá vendo que aqui ela tem algumas partes que ela tá com três cores nesse cabelo. Então, ela tá com a raiz dela no natural. Uma parte mais quente. E as pontas mais claras. Então, eu peguei... Separei mechas de mais ou menos um centímetro. E irissei bem rente a raiz dela. Então, eu peguei as mechas e fui irissando. Irissei, irissei, irissei todo na cabelinho dela. Quando eu irissei toda a cabeça, todo, tá, gente? Fiz toda a parte do irissado na cabeça dela toda. Eu peguei a Mupi, coloração da Mupi, 6.71. Gente, adoro. Ele é um coringa. Ele traz uma naturalidade que fica assim, ó. Se vocês abrirem bem a foto, olha como esse cabelo ficou frio, tá? Então, eu usei o 6.71 da Mupi. E aí, coloquei na buchinha. Toda a buchinha desse cabelo. Todo, 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 todo. Enquanto o cabelo ficava no pó descolorante clareando, o 6.71 estava fechando já esse tom. Então, automaticamente, ele ficou fechando. Por isso que eu falo que é clareamento com escurecimento simultâneo, tá? Então, assim, pra mim, eu vou falar bem a verdade. É uma forma mais prática. Aí, como que eu enxago esse cabelo? Eu acho muito importante a gente saber também como a gente enxaguar esse cabelo. Porque muitas pessoas falam, ai, no lavatório, não vai manchar. Quando eu for enxaguar, não vai dar ruim, né? Que dá muita preocupação, né? O que que eu penso? Eu costumo dizer assim, eu não gero trabalho pra mim mesma. Então, eu procuro não gerar esse trabalho pra mim. O que que eu faço? Eu peguei, na hora de enxaguar, eu tiro o papel do pó descolorante e vou enxaguando a ponta. Enxago bem as pontas, removo bem bastante água. Fui enxaguando e fui subindo gradativamente, tá? Na hora de enxaguar a raiz, o que que eu fiz? Segurei a ponta pra cima e já fui enxaguando, esfregando e já aplicando shampoo. Porque eu já fui diluindo pra que não manchasse a raiz dela. Gente, lembrando que o C71, ela é uma coloração mais fria, é um tonalizante mais frio. Então, automaticamente, ele já ia esfriando a minha cor. Então, ele já me ajudou na neutralização do fundo de clareamento. Então, eu usei aquela coloração que estava na raiz, tá? Para já ir esfumando a minha cor. Além de esfumando as marcas, eu também já fui neutralizando aquele fundo de clareamento. Esse é um trabalho que eu gosto de fazer bastante. Porque eu falo assim, né? Você tem que usar uma cor que vai te favorecer a cor que tá na raiz. Você tem sempre que pensar assim. Quando eu for escolher uma cor que está na raiz, se ela está favorecendo, se ela vai ajudar o meu trabalho. E se ela vai conseguir neutralizar esse tom indesejado. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar nessa junção, tá? Então, assim, o C71 eu acho ele um coringaço. É um trabalho que eu gosto... É uma coloração pra mim que ela é bem coringa. Quando eu faço escurecimento na buchinha ou até mesmo quando eu faço mechas inversas, tá? Se eu pegar um cabelo que ele tá mais quente, um cabelo que ele tá com algumas mechas laranja. Se eu precisar fazer uma inversão de cor na questão da costura, eu também uso bastante o 6.71. Porque ele fica mais frio, tá? Porque na maioria das vezes, quando a cliente sai de um tom desse aqui e ela vem pra cá e ela fala Eu quero ser loira! Ela já vem com o coiro, né? O desejo dela é tá loiro, né? Ela quer, meu Deus, se olhar a loira. Ela fala, ah, eu não quero ficar morena iluminada, eu quero ficar loira. Então, elas imaginam os tons mais frios. Então, estão me perguntando aqui qual a volumagem que eu usei. Eu usei 20 volumes, tá, gente? Por que o 20 volumes? Porque o 20 volumes nesse cabelo, eu tenho que pensar assim. Tem que dar tempo de clarear e não machucar, não estourar o fio. Mas porque o 6.71 vai tá agindo na raiz. E o 6.71, eu usei com o OX de 6 volumes. E os dois tem que agir simultâneo. Por isso eu indico, no processo de descoloração, você usar um OX com uma volumagem mais baixa. Tá? Pra que dê tempo do cabelo clarear, você não precisar fazer as coisas com pressa. Na hora de aplicar na buchinha, exige um pouquinho de cuidado, demora um pouquinho mais. Então, você tem tempo de trabalhar com esse cabelo. Tá? Olha, estão me perguntando aqui se não ficar loiro e ficar laranja. Então, na realidade, o teste de mecha vai te direcionar. Por isso que eu disse. Primeiro passo. Teste de mechas. O teste de mechas, ele vai te direcionar pra onde esse cabelo vai abrir. Qual é o fundo de clareamento que ele vai ser revelado. Porque aí também, você já consegue determinar qual a cor que você vai colocar na raiz. Tá? Então, assim, é bem legal. Gente, agora, olha esse cabelo aqui. Esse cabelo aqui também é um cabelo que eu gosto muito de falar sobre ele. Olha isso. Então, assim, a gente consegue sim ter alguns resultados de cor. A gente consegue sim fazer algumas transformações. Em cabelos que estão bem quentes. Cabelos que estão... Olha a diferença desse também. Um cabelo que estava bem quente nas pontas. Esse que estava bem laranja também. E a gente conseguiu trazer ele, olha, com um loiro bem frio. Olha, ele estava assim. Tá? E ficou assim. Ó. Então, a gente consegue sim com o diagnóstico correto. Eu gosto muito desse cabelo. Porque ele também tem um impacto muito grande. Tá, gente? Então, vamos lá. Vamos recapitular esse cabelinho aqui. Que a gente tem mais dois cabelos pra mostrar pra vocês. Bem legais. Tá? Cabelos assim, ó. Esses cabelinhos que chegam no salão, ó. Que chega assim e a cliente quer sair assim. E aí? Então, assim. Vamos recapitular todo esse cabelinho aqui. Tá? Então, nesse cabelo, gente, o que que eu fiz? Primeiro passo, eu fiz a pré-química. Ok? Pré-química. Segundo passo, fiz o teste de mechas. Fiz a pré-química. Né? Enxaguei esse cabelo. Sequei. Eu fiz a descoloração com o Ox de 20 volumes, tá? Ox de 20 volumes. Iricei ele todo na buchinha de um em um dedo, tá? Separava mechas finas. Iricei ele bem rente à raiz. Bem próximo. Montei a cabeça dela toda. Montei toda a cabecinha dela. Aí, depois que eu montei toda, eu peguei a Mupp Color 6.71. A Mupp 6.71. E apliquei toda nessa buchinha na cabeça dela. Enquanto as pontas dela descoloria, o que que eu fiz? Automaticamente, eu já escureceria, eu já escureci aquele laranja que eu levei. Porque lembra que tudo que vai e volta? Se tudo que vai e volta, o que que acontece? Tudo que vai e volta, aquelas buchinhas estavam laranja. Então, eu precisei trabalhar nelas. Pra que na hora que ela voltasse, ela não, ela não, não criasse um tom indesejado, né? Ela não ficasse laranja. E aí, por isso eu usei o 6.71. Automaticamente, quando ele, quando eu escureci aquele 6.71 na hora de eu desembarassar, ele ficou com essa naturalidade de fundo, ó. Parecendo que era o cabelinho dela, né? Gente, a Mupp 6.71, eu usei como Ox de 6 volumes. Um de massa pra dois de Ox. Eu devo ter usado aí um tubo inteiro nesse cabelo, que ela tem bastante cabelo. Então, eu usei 60 gramas de 6.71, que é um tubo, mais 90 ml de Ox de 6. Minto, gente. 120, desculpa. 120 ml de Ox de 6. Um pra dois, tá? De Mupp. Feito isso, eu peguei, deixei o tempo de pausa. O tempo de pausa, gente, não é o tempo de pausa do tonalizante. Eu usei, realmente, o fundo de clareamento do cabelo. Que acabou passando um pouquinho ali, tipo, de um... Esse cabelo deve ter ficado agindo aí umas... Eu acredito que uma hora, mais ou menos. Porque eu trabalhei com a Ox de 20, então ele é um pouco mais devagar. Mas a proposta era essa, trabalhar com qualidade de fio, tá? O pessoal tá perguntando quanto tempo eu demorei. Gente, foi muito rápido. Sabe por quê? Porque a gente acha assim, poxa vida, é um cabelo que tá laranja. Só que vamos pensar no seguinte. Se ele tava numa altura de um tom ponta dela, ele tava num... Ó, olha, vamos olhar aqui. Ele tava com três cores. A raiz tava mais quente, que tinha o natural. E tinha uma parte mais quente e uma parte mais clara. Então, no modo geral, eu tava trabalhando com ele numa altura de um tom de um 7. Se eu queria chegar no 9, eu precisava de dois tons 7, 8, 9. Eu precisava fazer dois... É, clarear dois tons só nesse cabelo. Então, se eu precisava clarear dois tons, ele não demorou tanto. É que às vezes a gente pensa assim, nossa, ele tá laranja. Ele vai demorar. Quando eu fiz o teste de mechas, eu vi que ele abriu muito bem. Pra trazer ele pra cá, não foi difícil, porque eu precisava de clarear só dois tons. Então, ele foi bem rápido. Me surpreendeu muito, tá? Até porque a gente fez a pré-química, então o cabelo estava saudável. Não foi um cabelo que demorou, não. Então, imagino que eu... A cabeça toda pronta, finalizada, do jeito que tá aqui na foto. Assim ela chegou com a pré-química. Esse cabelo ficou pronto umas 3 horas e meia. Vou estourar 4 horas. Não demorou tanto quanto a gente imagina, não. Tá? É... Isso porque eu tonalizei. Tá? Eu usei o 907 pra tonalizar esse cabelo. Tá? 907 da Mupi. Eu fiz com 907 o tonalizante desse cabelo. É... Deixei um tempo de pausa de 15 minutos do tonalizante. Porque eu queria que ele fixasse bem, que ele deixasse esse tom, né? Uma boa fixação. E... E depois eu fiz um tratamento. Eu vi uma pergunta aqui, bem legal. Se... A minha cliente, se o tom não voltou. Não voltou. Gente, é uma das coisas que eu falo, assim, muito. É... O tom das mechas que eu faço não volta. Sabe por quê? Eu não tenho essa preocupação. Porque eu trabalho com a neutralização de fundo de clareamento. Eu fiz uma live, eu acho que já deve estar lá no YouTube. Falando sobre a... Lembra que eu peguei as mechinhas? Que eu falei a diferença entre tonalizar, matizar e neutralizar todas as minhas mechas. Sem exceção de nenhuma, desde a morena iluminada, a loira platinada. Eu neutralizo o fundo de clareamento. Por quê, gente? Se eu neutralizo o fundo de clareamento, ela não volta. Desde uma vez, se o fundo foi neutralizado, ela não volta mais. Esquece. E o que acaba acontecendo na maioria das vezes? A gente... O que acaba acontecendo na maioria das vezes? A gente simplesmente vai lá e tonaliza, né? E esquece da neutralização do fundo de clareamento. Isso é muito importante. Porque eu sempre falo, uma vez o fundo neutralizado, neutralizado ele foi. Até o tonalizante, ele tem uma fixação muito melhor. Tá, gente? Gente, eu vou falar, como eu vou falar de todos os outros cabelos, que é fundamental a pré-química, qual é o passo a passo da pré-química. Depois do final, eu vou passar aqui pra vocês, como vocês baixarem o nosso manual técnico, tá? Eu vou passar um videozinho aqui auto-explicativo. Mas eu vou deixar aqui pra vocês como fazer a pré-química. Primeiro, pré-química, eu acredito que ela seja indispensável no processo de fazer descoloração. Ponto. Segundo, todos os tipos de cabelo, você pode sim fazer uma pré-química, desde a morena iluminada até a loira platinada. A cliente que chegou no seu salão e ela quer fazer um processo de descoloração, a pré-química você acaba tendo mais segurança. Sabe aquela certeza, assim, que não vai dar pau no final? Aquela certeza que a cliente vai lavar o cabelinho dela em casa e ela não vai ter surpresinha, porque é no chuveiro que os problemas acontecem, né? Então, assim, primeiro passo da pré-química. Eu levo a cliente até o lavatório, molho, tá? Lavo o cabelo dela com o shampoo da Olenca, que é o shampoo da Royal Look, shampoo no passo 1 da Royal Look, que é o shampoo de desmineralização aniônica, tá? Lavo com o shampoo, neutralizo esse cabelo depois com a Royal Finish. Neutralizo esse cabelo com a Royal Finish, 10 minutos de tempo de pausa, enxago esse cabelo, levo a minha cliente até o lavatório, aplico o spray do Bioreconstrutor, seco, e aí eu começo o meu processo de mechas, tá? Muita gente me pergunta assim, fiz a pré-química, eu preciso ainda usar o Plex? Sim, você precisa usar o Plex. Eu falo assim para as minhas clientes, né? Que eu sou a maior interessada em elas terem o cabelo bonito, sempre. Eu falo que cliente com cabelo bonito, mulher com cabelo bonito, ela é uma propaganda sua ambulante, né? Então, eu sou a maior interessada em as minhas clientes estarem com o cabelo lindo. Eu sempre educo elas como lavar o cabelo em casa, eu educo elas como usar um bom shampoo em casa, eu invisto esse tempo, eu falo para elas, eu converso muito sobre os cuidados do cabelo em casa. Então, é uma regra que eu levo para a minha vida. Eu sempre falo para elas, que a maior interessada em elas terem o cabelo bonito sou eu, eu sou a maior interessada. Por isso que eu tomo todos esses cuidados, né? E assim, gente, eu vi que me perguntaram aqui sobre se eu neutralizei com a Wollen Color. Sim. Lembra que lá naquela live que eu fiz com as mexinhas, que eu trabalhava com a neutralização de fundo de clareamento com a Wollen Colors? Gente, de verdade, eu faço isso em todos os cabelos. Desde loira platinada até morena iluminada. Eu neutralizo o fundo de clareamento. Eu percebi que as minhas cores não viraram o efeito cinderela. Que eu falo que é, você faz o salão, faz um babylista lindo, mas quando ela lava em casa, acaba a magia, né? Então, eu acredito que tem uma fixação melhor de cor quando a gente faz a neutralização, principalmente quando a gente sai de um fundo quente e leva ela para um fundo frio. Eu tenho certeza que esse cabelo, ele não voltou, tá? É uma cliente minha que está amando, está apaixonada e não volta. É um perfil que elas sempre falam, nossa, a cor fica bonita até o próximo retoque. Então, se ela voltar para retocar esse cabelo daqui seis meses, eu acredito, sim, que a cor vai estar exatamente igual, né? Pessoal, vamos pular para o próximo cabelinho, que é um pouco diferente. Gente, olha esse cabelo aqui. Ó, adoro! É bastante coisa... Bastante coisa legal que a gente tem para passar para vocês hoje. Olha esse cabelo aqui. Querem saber como que ele foi feito? Então, vamos voltar aqui para esse, gente. Olha esse cabelo. Olha só para esse cabelo. É um trabalho que eu gosto bastante de fazer. Fala a verdade, eu gosto bastante de fazer esse trabalho de correção de cor. É um trabalho que a gente vê bastante diferença, assim, né? E a cliente, quando ela chega com esse perfil de cabelo, nossa, ela quer uma mudança radical, assim. Ela quer realmente sair disso aqui e vir para isso aqui. Então, pensa. Olha a diferença. Muito diferente, né? É um trabalho que eu gosto bastante. Mas lembrando, gente, ninguém faz nada sozinho. Olha, eu sempre falo assim. Não adianta, não adianta a gente ter a melhor técnica no mundo se não for associada a bons produtos de qualidade, né? Então, e a gente saber extrair o melhor desses produtos. Quando a gente bate bastante aqui na tecla para vocês, baixem o manual técnico, leiam todas as dicas. Está tudo lá? Gente, porque está. Toda a nossa formação de técnicos da Olenca, a gente faz pelo manual técnico, tá, gente? Então, toda a nossa formação, tudo que a gente fala no palco, tudo que a gente estuda, é através do manual técnico. Então, assim, é muito legal quando a gente... Eu sou muito curiosa. Eu adoro ler. Eu sou a pessoa do porquê, né? Tudo para mim tem um porquê. Galera que já fez curso aí comigo, sabe que eu coloco todo mundo para pensar que tudo tem um porquê, né? Eu falo, gente, ó, hoje eu vou falar de vocês muito o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Porque no final tudo tem um porquê. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma lógica. E eu sempre falo assim. O cabelo, o cabelo, ele funciona como o nosso corpo. Quando uma cliente, ela chega com esse cabelo no salão e ela fala assim para mim, Simori, o cabelo está assim. Eu quero ficar assim. Sempre dou a mesma resposta. A cor não é difícil de fazer. O difícil é o seu cabelo aguentar passar pelo processo. Se ele aguentar passar pelo processo, tranquilo, a gente vai fazer. Então, eu sempre faço o teste de mechas para mostrar para ela como que esse cabelo, ele está. E eu gosto que ela veja, sim. Eu acho que a gente precisa mostrar para a nossa cliente como está esse cabelo. Para ela entender até a importância dela tratar esse cabelo em casa, dela investir numa bolinha de manutenção. Então, é muito importante tudo isso, tá, gente? Então, vamos lá. Esse cabelinho aqui, como é que eu fiz ele? Clássico, apagado. Primeiro, eu apaguei todo ele praticamente. Está vendo essa marca aqui? Onde ela está mais evidente? Qual foi a misturinha? Vamos lá, galera? Vamos anotar qual a misturinha que eu fiz nesse cabelo. Eu apliquei a misturinha do 4 com 6. Aquele clássico, aquela receitinha clássica do 4 com 6, tá? E com a Ox de 6 volumes. Um de massa para 1,5 de Ox. Que eu quis ela um pouco mais consistente. Que eu queria aproveitar bastante o pigmento da coloração. para fechar realmente esse cabelinho aqui, tá? Gente, só respondendo uma pergunta bem legal aqui, que me fizeram. Você fez o teste de mecha com qual volumagem? Gente, eu sempre gosto de fazer o teste de mecha com a volumagem que eu vou usar na descoloração, tá? Sempre gosto de fazer com a volumagem que eu vou usar na descoloração. Eu, para mim, Simone, eu acho que é a forma mais correta. Porque se você já tem a intenção de descolorir o cabelo com aquela volumagem, é o mais indicado, tá? Porque tem muita diferença na qualidade de fio quando a gente faz com uma volumagem mais alta ou mais baixa. Eu prefiro sempre trabalhar com as volumagens mais baixas, tá? Eu acho que o cabelo, além dele clarear mais bonito, ele também tem brilho no final. Fica diferente. O cabelo, ele resiste mais a passar por esse processo, tá bom? Então, assim, nesse cabelo aqui, também, teste de mechas, eu acho que foi feito, sim, é indispensável quando a cliente chega nesse perfil de cabelo, quando ela chega com esse cabelo laranja, tá? Então, teste de mechas. Segundo passo, depois do teste de mechas, para química. Então, a gente vai preparar esse cabelo para receber uma descoloração. Porque lembrando, gente, tá assim, ela ficou assim. Olha esse antes e depois. Olha só. Então, assim, é uma transformação muito grande, né? O pessoal tá me perguntando se poderia ter feito a mesma técnica do antes. Se essa cliente, ela não quisesse um cabelo saído da raiz, poderia. Poderia ter feito exatamente como a mesma técnica. Mas, nesse caso, era aquela cliente que queria as mechinhas coladinhas, sabe? Ela queria essas mechinhas bem coladinhas. Então, a técnica que eu usei para fazer foi o sombrê. Sabe aquele que é finas, mechinhas na raiz, com clareamento maior em ponta? Foi exatamente essa técnica que eu usei para fazer nesse cabelo. Foi o sombrê. Por isso que a gente primeiro limpou essa tela. É, umas coisas que eu sempre falo, que primeiro você limpa a tela para você criar um desenho bonito em cima dela, né? Porque se você cria um desenho aí em cima, a tela ia ficar manchada. Você nem ia ter uma definição de cor, tá? Então, o que eu fiz nesse cabelinho foi, primeiro, limpar essa tela. Essa tela eu limpei com, ó, 6 de muppi, tá, gente? 6 de muppi mais 4. Então, foi 4 mais 6, tá? A coloração 4 mais a coloração 6, meio a meio. Então, 30, acho que 30 gramas de cada um para um cabelo. Isso depende muito da quantidade de cabelo da cliente, tá? Depende bastante, isso. Proporções iguais. A galera perguntou, proporção igual? Proporção igual. 6 mais 4 de muppi. A Ox de 6 volumes, tá? Eu usei 1 para 1,5. Por quê? Porque eu queria ela mais consistente. Eu queria aproveitar melhor o pigmento da coloração para ela fechar bem, tá? Então, eu usei 1 para 1,5. Ox de 6 volumes. E aí, como é que eu fiz esse cabelo? Tá vendo essa marcação aqui, que tá bem evidente, do quente? É... O que que eu fiz? Eu apliquei ali, tá? Com o cabelo seco, tá bom, gente? Com o cabelo seco. Porque se a gente fizer com o cabelo assim, molhado, ele vai demorar muito para fechar. Então, o que que eu fiz? Com o cabelo seco, eu apliquei ali, nessa mechinha. E comecei a descer devagar. Então, imagina só. A cada 5 minutos, eu vim aqui com o meu pentinho e desci um pouquinho. Cuidado também, para não deixar esse cabelo muito tempo parado, a coloração no lugar, para você não criar uma outra marca. Você tira uma marca e acaba criando outra, tá? Então, vai descendo. A cada 5 minutos, dá uma puxadinha. 5 minutos, dá uma puxadinha. Quanto mais for chegando perto da ponta, você pode pegar um borrifador de água e ir molhando para ir diluindo. Por quê? A ponta, ela é mais porosa. Então, ela absorve o pigmento muito rápido. E o que que acontece? Pode ser que a ponta escureça muito rapidamente, por ela ser mais porosa, ter a cutícula mais aberta. E ali, na moerquinha, ela não fechou como a gente gostaria. Então, acaba tendo um efeito inverso, né? Então, o ideal é ter um borrifadorzinho ali do teu lado, para você ir molhando as pontas. Para na hora que você for descendo, a ponta não feche mais. Combinado. Feito isso. Fechou bem. Trouxe meio essa passagem de cor. Leva essa cliente até o lavatório. Levou ela até o lavatório. Eu gosto sempre de dar uma tratada no perfil de cabelo como esse. Eu faço uma reconstrução ali na hora. A gente pode fazer a pré-química também ali na hora, né? Depois que você fez a coloração. Feito isso, gente, leva ela para a cadeira. Spray do Bioreconstrutor. Seca esse cabelo. A galera aí que já usa o spray do Biose sabe do que eu estou falando. Sabe que faz muita diferença, né, gente? O cabelo, eu não sei vocês. Mas as minhas clientes, quando eu seco o cabelo, passo o spray do Bioseco o cabelo, ela fala, eu posso levar para casa? Principalmente a cliente que tem a ponta mais fina, né? O pessoal está me perguntando aqui se eu iniciei o cabelo completo, se eu apliquei no cabelo todo ou só de onde estava a laranja. Só de onde estava a laranja, tá, gente? Só. Aonde está natural a gente não mexe. Então, pega bem na marquinha ali, tá? Bem na marquinha ali. E aplica de baixo, da marca do laranja para baixo. Tá bom? É... O pessoal também me fez uma pergunta. Se ele ficou da cor da raiz. Ele fica bem próximo, tá? Bem próximo da cor da raiz, tá? Eu vi como a galera também me fez uma pergunta. Por que eu não usei o 5? E justamente porque ele tem bastante vermelho. Então, a gente com 6, com 4, a gente consegue com 5 um pouco mais frio. É uma receitinha clássica, o 6 com 4, justamente porque ele chega mais próximo do 5. E também fica mais frio, né? Por isso que a gente opta mais... Eu opto por usar o 6 com 4 e não o 5, tá? E ele tem um resultado muito bom. Ele fecha muito bem e não desbota. Gente, muita gente me pergunta. Não vai desbotar depois? Depois ela não vai ficar incomodada com esse cabelo? Não vai. Fique em paz porque não vai. Depois, feito isso, como é que eu fiz pra chegar nesse resultado de cor? Aquelas clássicas. Muita mecha bem fininha na raiz, né? Aquele sombrê, que a gente faz aquelas mechas bem fininhas na raiz e liçando todas as pontas. E eu guardei todas as pontas. Então, o cabelo dessa cliente, ela tem aquele perfil daquela cliente que gosta das mechas saindo bem próxima da raiz. Bem na raiz mesmo. Então, ela, eu fiz o sombrê finas, mechas bem fininhas na raiz, com clareamento de ponta. Então, eu guardei todas as pontas dela. Tá bom, gente? Estão me perguntando aqui se eu não coloquei o cinza pra esfriar. Não coloquei o cinza pra esfriar. O que que eu fiz nesse cabelo? Né? Fiz todo o processo da descoloração. Abri no fundo de clareamento o que eu queria. Porque lembra que lá atrás eu já tinha feito o teste de mechas? E eu vi que eu ia conseguir chegar na altura de tom que eu queria? Então, como eu já sabia que eu ia chegar lá... Indiferente, gente. Se a altura de tom, se ela está mais quente... Opa! Ela chegou na altura de tom, mas é uma altura de tom mais quente. O que que eu faço? Neutralizo o meu fundo de clareamento. Simone, com o que que você neutraliza os seus fundos de clareamento? Com as Ollen Color. Gente, a Ollen Color é sensacional. Não, eu neutralizo todos os meus fundos de clareamento, principalmente quando os cabelos eles vêm de um tom quente, né? Lembre-se que o que que acontece na maioria das vezes? Eu escuto muitas minhas clientes falar assim. Chega cliente nova no salão e fala assim. Ah, Simone, mas o meu cabelo ele puxa pro laranja. Gente, ele não é que ele puxou pro laranja. Foi o fundo de clareamento que foi revelado. Concorda comigo? Então, o que que aconteceu ali? Foi se tonalizado, feito uma maquiagem no cabelo, com as lavações ele sai. E aí é onde a cliente fala que depois de um mês o cabelo volta pra aquele fundo de clareamento. Então, dica que eu dou, gente, pra não ter problema com a cliente batendo lá na porta do salão, falar assim, Simone, o cabelo voltou o tom, ele tá laranja. Então, neutraliza o fundo de clareamento. Dou essa dica de coração. Por quê? Porque uma vez o fundo neutralizado, acabou. O fundo já está neutralizado. E o mais indicado é ser feito no dia das mechas, tá, gente? Quanto mais você... Se você caprichar na neutralização ali no dia das mechas, acabou. Raramente, dificilmente, você vai ter um problema dessa cliente voltar no seu salão com a reclamação desse fundo de clareamento, tá? Ó, o pessoal tá me perguntando aqui. O teste de mechas foi feito depois ou antes da correção? Eu faço assim que a cliente chega no salão, tá? Então, ela sentou na cadeira, antes de eu fazer qualquer coisa, eu faço o teste de mechas no cabelinho dela, tá bom? Ali a gente já direciona o que vai ser feito. Porque depois não adianta muito, talvez ela nem vai querer, né, passar por esse processo de escurecimento total do cabelo. Então, eu já prefiro fazer o teste de mechas assim que ela chega. E é bom a gente mostrar pra cliente, né, como está o fio do cabelo dela, os cuidados que ela precisa tomar. Gente, a galera tá me perguntando aqui. Simone, você neutraliza com o quê? Olen Color. As nossas Olen Colors, tá? Nós temos tanto a loiro intenso, a loiro platinado e a loiro prateado. São... Falei muito. Fiz uma live, eu vou ver se a gente consegue depois repetir ela pra vocês, tá? Eu vi que a galera tá pedindo bastante pra gente fazer as lives das mechinhas novamente. Sobre as neutralizações de fundo de clareamento. Eu acho legal. Acho que vale a pena a gente repetir depois que a galera que quiser. Dá um joinha aí, tá? Que a gente faz a live novamente pra vocês, tá bom? Então, gente, feito isso, é... Feito isso, o que que eu fiz? Uma das coisas, gente, que eu acho que é fundamental após o processo de mechas. Royal Finish, tá? É estabilizar o pH desse cabelo. A gente precisa estabilizar o pH do cabelo. Por quê? Pra que a gente mantenha essa fibra fechada, pra que a gente feche. Pra que tudo que a gente coloque fique, não saia, tá? Então, é fundamental a gente... É fundamental a gente fazer a neutralização com a nossa Olen Color. Pessoal, eu vi que tem bastante gente perguntando aqui. Ó, a galera vai querer as mechinhas? Que legal. Eu adoro, gente, também trabalhar com a neutralização. Vamos fazer sim? Vou combinar com o Ricardinho pra gente fazer uma live com a neutralização. Gente, pessoal que quer comprar os produtos da Olenca, eu deixei fixado aqui embaixo, ó. Encontreolenca.com, tá? Depois, no final, eu vou passar aqui pra vocês como o videozinho, como vocês entram lá, procuram o seu distribuidor, tá bom? Então, tá aqui embaixo, está fixado no encontreolenca.com, tá? É só encontreolenca.com. Entra lá, que você vai... Ele vai pedir o seu CEP. A hora que você digitar o seu CEP, ele vai direcionar pro distribuidor mais próximo de você, tá bom? Pessoal tá me perguntando aqui se eu usei o 912. Eu usei o 1012 nesse cabelo, gente. Eu tonalizei ele com o 1012. Gosto bastante do 912 e do 1012. A diferença é a nossa altura de tom. Um a gente trabalha na altura de tom de um 9 e o outro a gente trabalha numa altura de um tom de um 10, tá? Tá? Gosto muito. Pra cliente que quer esse perfil de cabelo, o 1012 e o 912 é sensacional. Assim, é o que eu tenho pra dar dica pra vocês. Ele não fica um cabelo cinza, tá vendo que ele não fica chumbado? Ele fica um cabelo mais pérola, mais frio, mais branquinho. Gente, uma outra coisa que eu queria ressaltar pra vocês é que tanto esse cabelo quanto o primeiro, eu também tratei com o bioreconstrutor no final, tá? Pra ele ter... Se vocês ampliarem bem a foto, vocês vão ver que assim, sair disso aqui e vir pra cá, a gente precisa de um bom tratamento. Estão me perguntando se eu coloquei o Mixer 12 e não coloquei. Sabe por que eu não coloquei o Mixer 12? Eu não coloquei porque eu já fiz a neutralização lá atrás com a Olen Color. Então, eu não tive necessidade de potencializar o meu 1012, tá bom? Ah, Josilene, obrigada, são maravilhosos mesmo, gente. Olha, eu sinceramente eu falo, quem não testou, teste. Quem não fez, faça. Eu sempre desafio vocês a fazerem porque assim, entrega, é sensacional. As pessoas me perguntam assim, você só trabalha com a Olenca? Sim. Me atende em todos os quesitos que eu preciso. A Olenca me dá tudo o que eu preciso no processo de descoloração, tá? E em todos os sentidos falando, não só descoloração, coloração, tratamento, em tudo falando mesmo, tá, gente? O pessoal tá perguntando qual Olencolor eu usei. Nesse cabelo, eu usei aloeiro intenso, tá? Eu usei aloeiro intenso pra fazer a neutralização do fundo de clareamento porque ele estava já um douradinho, tá? Então, não tinha necessidade de eu usar aloeiro platinado. Como ele estava num fundo de clareamento mais douradinho, douradinho mais diluído, porque a gente conseguiu clarear bem, eu usei aloeiro intenso pra neutralizar, só pra dar aquela leve esfriada pra que eu pudesse tonalizar, tá? E ele tem uma boa fixação. Sim. O pessoal me pergunta se... Eu neutralizo antes, gente. Eu gosto, eu acho que eu tenho um resultado muito bom. Eu tenho um resultado de fixação muito bom. Eu já venho fazendo isso há bastante tempo. Eu gosto de trabalhar, de brincar de várias formas com a coisa. Até porque a intenção não é matizar. A intenção é neutralizar, ok? A intenção é neutralizar o fundo de clareamento. Perfeito, pessoal? Aí, só que eu estou acompanhando a perguntinha de vocês aqui, tá? Pessoal do Recife, beijo. Pessoal do Recife que está aqui com a gente. Pessoal de Natal também está aqui com a gente. Pessoal do Brasil todo, beijo. Pessoal que está aqui com a gente. Pessoal de Floripa também está marcando presença aqui com a gente. Olha, o pessoal está perguntando aonde encontrar. Gente, está fixado aqui embaixo. Encontrolenca.com Você vai entrar lá. Você vai digitar o seu CEP. E ele vai direcionar o distribuidor mais próximo de você. Tá bom? O pessoal da Bahia. O pessoal... Itatiba. Isso, o pessoal de Itatiba está aqui com a gente. Ai, gente. Olha, eu fico muito feliz. Vocês estão gostando? Dá um joinha. Pessoal que está acompanhando, que está gostando aí. Gente, para esfumar a raiz dela, tá? O que eu usei na receitinha de esfumar? Eu também quis esfriar bem esse cabelo. E eu usei a clássica receita 6 com 4. Para esfriar esse cabelo. Tá? Nesse caso, eu usei mais das 6 e menos do 4. Então, eu usei mais ou menos uma porcentagem de... Eu usei mais ou menos uma porcentagem de... Deixa eu só mudar a foto aqui, tá? Eu usei mais ou menos uma porcentagem de 20 gramas de 6 para 10 gramas de 4. Tá? 20 gramas de 6 para 10 gramas de 4. Ai, que legal. Ah, é bom, né? A gente saber que a gente está, né? Que vocês estão gostando. Que vocês estão aproveitando. Gente, o Ricardinho já postou aí que eu tenho 10 minutos. Ou pessoa que fala, né? Nossa senhora. Mas se não falar, não tem como a gente explicar tudo, né? Ai, que legal. Ó, gente. Ó, o pessoal falou que já encontrou o distribuidor. O pessoal falando que já encontrou o distribuidor pelo encontrolenca.com. Ó, esse depoimento foi bem legal. Ela entrou lá. Legal. Gente, olha. É só entrar, tá? É no encontrolenca.com que vocês vão encontrar. E coloca o seu CEP. E ali ele vai direcionar qual é o distribuidor mais perto de você. É... Vamos lá. Gente, ó. Eu vou colocar aqui o nosso próximo cabelo. Tá. Olha isso aqui. Tá. É, eu vou deixar um gostinho aqui pra eles. Olha isso aqui, gente. Como? Chega esses cabelos pra vocês também? Ó, eu posso falar. Esse cabelo aqui, ele foi feito no palco, tá? Eu peguei ele. Porque a galera que deve ter acompanhado aí na Olenca, esse cabelo foi feito num curso nosso, ao vivo, no palco. É, gente. Pessoal, quem faz os nossos cursos é esse tipo de cabelo aí que a gente faz, ó. Olha aqui. Esse é o tipo de cabelo que a galera pega. Toda a nossa equipe, tá? Quando a gente vai dar os cursos de correção de cor, toda a equipe do esquadrão, todo mundo, quando vocês forem num curso de correção de cor, é esse cabelo, gente, que a gente encontra, que a gente pega pra fazer no palco. Gente, quando tudo isso passar e tiverem um curso de correção de cor, eu convido vocês a participarem com a gente, porque são esses cabelos que nós transformamos no palco de correção de cor. É esse cabelo que a gente pega, é esse cabelo que a gente pega, são esses cabelos que a gente trabalha. É isso mesmo, tá? São cabelos do dia a dia de salão. É aquele cabelo que chega realmente, a gente fala assim, e aí? O que que eu faço, né? Então, a gente faz esses cabelos ao vivo, passo a passo. Esse cabelo aqui, eu quis pegar ele, porque ele foi feito ao vivo no palco, tá? Então, foi um cabelo dos nossos cursos. Olha que legal. Olha que resultado bacana. Uma transformação ao vivo, tá? Gente, eu vou colocar aqui pra vocês o passo a passo do encontroelenca.com. Olha que legal. Eu vou colocar um videozinho rapidinho, que a gente tá com o nosso tempo corrido, e eu vou falar o seguinte. Quando a gente voltar, tá? Que a gente vai voltar daqui a pouco. Eu vou falar o passo a passo desse cabelo, tá? Passo a passo desse cabelo. Como ele foi feito, tá? E também eu vou responder todas as perguntas de vocês, a galera que tá aqui fazendo as perguntas. Eu vou responder tudo, tá, gente? Então, eu vou colocar um videozinho aqui pra vocês, pra galera que tem dúvida de como é que faz pra entrar no encontroelenca.com. Então, eu vou colocar um videozinho aqui, rapidinho, pra vocês. E aí, eu vou encerrar e volto pra falar desse cabelo, tá bom? Então, ó. Eu vou... colocar aqui. Pera aí um pouquinho. Vamos ver aqui. Ó, gente. Encontroelenca.com. Deixa eu ver aqui. Será que não vai? Pera aí. Deixa eu ver aqui, que eu acho que não tá indo. Bom, gente. Eu vou ver o que aconteceu, mas fica assim. Na volta, eu passo pra vocês. Oi, Ricardinho. Foi? Foi? Isso. Esse foi? Ó, gente, ó. Isso, ó. Então tá, o Ricardinho tá aqui comigo, eu não tô falando sozinha. Ó, aqui, ó. Você vai lá no encontroelenca.com. Entrou lá. Encontroelenca.com. Isso, ó. Tá aqui, bem aqui dentro do perfil da Olenca. Tá vendo, ó? Tá aqui na bio da Olenca. Encontroelenca.com. Aí, você vai clicar lá. Aí, vai clicar em permitir. Ok? Clicou em permitir. Aí, você vai entrar aqui. E aí, ele vai pedir os seus dados. O seu CEP. Hum, olha que legal, gente. Olha que legal. Olha que legal. O Ricardinho tá aqui comigo. Ele tá me dando uma informação muito legal. Quando você entrou aqui. Foi lá. Você pode vir aqui na bio da Olenca. Aqui mesmo no Instagram, tá, gente? Veio aqui no Instagram da Olenca. Veio aqui, ó. Encontroelenca.com. Aí, a hora que você vem nessa parte que você aplica no permitir. Automaticamente, o seu localizador já mapeia onde você está. E aí, ele já direciona o distribuidor mais perto pra você. Olha, gente. Tá muito fácil. Quando você clica aqui em permitir. Quando você permite. Ele já traz o distribuidor mais perto de você. Tá, gente? Olha que legal. E aí, ele já traz. Então, você que quer encontrar Olenca. Tá, gente? E a gente também tem aqui, ó. O nosso manual técnico, ó. Ó. Aqui no perfil da Olenca. Você vai vir aqui, ó. Manual técnico. A galera que tá aí. Que eu falei bastante do manual técnico. No manual técnico tem todas as dicas. Todas as associações dos nossos produtos, tá, gente? Então, aqui, ó. Manual técnico. Você vem aqui. Tá bem aqui também na nossa bio. Olha. Bem aqui nos destaques, tá bom? Tão aqui nos destaques. Depois, você vem. Ó. Apertou aqui no manual técnico. Ele já vai abrir isso aqui pra você. Olha que legal. Ele já abre aqui pra você. E depois, você entra no nosso manual técnico. E aí, é só você rodando. E ele vai te trazer tudo. Gente, olha que fácil. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre produto. Sobre composição de algum produto. Sobre qualquer coisa. Ah, eu tenho uma curiosidade maior nisso. Passo a passo. Ah, e como é que eu faço os quatro passos da Royal Look? Como é que eu faço o Bioreconstrutor? Como é que eu faço associações? Gente, olha. Vem aqui nos nossos destaques, tá? Depois, você vem aqui. Vai abrir manual técnico. E ele tá aqui. Olha que legal. Ah, gente. Tá fácil, não tá? Olha, o Ricardinho deixou tudo muito fácil pra vocês. Esse Ricardinho, né? E pra mim também, né? Olha aqui, ó. Vamos lá de novo no encontrolenca.com. Vamos lá. Mais uma vez. A galera que hoje quer adquirir os nossos produtos. Produtos da Olenca. Tá muito fácil. Vem aqui na bio da Olenca. Tá bom, gente? Ó, entra aqui na bio da Olenca, tá? É... Depois, você vai vir aqui. Permitir. Porque por geolocalização, ele já vai encontrar você. Tá bom? E aí, automaticamente, ele já direciona você pro distribuidor mais próximo. Ó, que legal. Fica muito fácil assim, né? Então, não tem mais desculpas, tá? Pra não usar o Olenca. Não tem. Gente, eu vi que o Rodrigo deu um oi aqui pra gente, tá? Rodrigo Sintra tá aqui com a gente. Beijo, Rodrigo. Obrigada pelo carinho. O Rodrigo é nosso mentor aí, né? O Rodrigo é... Meu Deus. Pra mim, é o melhor profissional que eu conheço. Não tem mais pra ninguém, né? Simplesmente assim. Beijo, Rodrigo. Gente, então eu vou encerrar essa live. Voltem comigo, porque eu vou falar o passo a passo desse cabelo. Olha só. Olha essa correção de cor. Então, eu vou encerrar aqui. E aí, a gente volta logo em seguida. Vem com a gente, que eu vou falar sobre esse cabelo. E vou responder também todas as perguntas que ficaram aí. Tá bom? Beijinho e até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.